Música Bem vindos a mais Chapéu do Presto e no programa de hoje vamos inaugurar a quinta temporada dos programas quinzenais dominicais do Chapéu do Presto Para inaugurar esse ano de 2019, nada melhor do que falar sobre quadrinhos nacionais Aqui eu peguei Quack Ranger, do Alexandre Dalgalo, Últimos Deuses, do Eric Peleias, do Hiro Kawahara O Adajo, do Felipe Canho e mais uma equipe grandona de desenhistas e designers e tal E Trovões no Rio Negro, do Marcelo Fontane e Bruno Bull Todas essas foram... passaram pelo Catarse O Trovões no Rio Negro, ela foi junto com o Never Die Club Vol. 2, que eu ainda vou falar Mais pra frente E muitas pessoas já devem ter pego isso aqui e até lido Porque eles foram lançados, muitos foram lançados na Comic Con Mas como eu não fui na Comic Con, peguei tudo isso depois vindo pelos Correios Nesse último mês de Janeiro É legal começar esses programas falando sobre o quadrinho nacional Até porque esse final de janeiro, início de fevereiro, sempre tem os eventos comemorando o dia do quadrinho nacional Que vira a semana, que vira o mês do quadrinho nacional E é uma forma de comemorar e de chamar atenção para essa produção enorme que está tendo no Brasil Com eventos espalhados em várias cidades, desde eventos grandes até eventos menores Aqui em Campinas, já tem um que ocorre há vários anos Que é na biblioteca municipal Do lado da prefeitura, na verdade fica atrás da prefeitura E em fevereiro começam as exposições e várias coisas Incluindo o dia 9 de fevereiro Que é um sábado, que é o grande dia da feira de quadrinhos Que vai trazer quadrinistas da região Eu sei que dia 9 de fevereiro tem outro evento em São Paulo Então provavelmente é uma data que em várias partes do Brasil Vão ter essas apresentações e feiras para quadrinistas brasileiros Então vale a pena dar uma olhada e ficar esperto e comparecer Que é muito legal, os artistas são super... Em geral eles são sempre gente boa e dá para conversar bastante Principalmente porque são feiras menores Então você tem um contato muito melhor Muito mais pessoal do que eventos como a Kobik.com Que é muito grande, tem muita gente passando E as vezes você só vai lá, dá um oi, oi e tchau E pega a revista e vai embora Essas feiras menores, elas são mais interessantes Para mim, pelo menos para você ter um contato um pouco mais próximo Com os quadrinistas Mas vamos começar Quack Ranger de Alexandre Dalgalo Eu já falei sobre ele em outros vídeos de outras produções Ele já falou sobre um grupo de caçadores de relíquias espaciais Ele já viajou numa ficção científica com dinossauros robôs E aqui a gente tem uma obra claramente inspirada em tokusatsus japoneses A história, ela tem bastante a pegada do roteiro Mas a estética também dos mangás E a história já começa com um futuro Não muito próximo, né? 2.210 Embora ele não tenha se aprofundado em grandes transformações culturais na história A gente tem o planeta Terra Que recebe a visita de um meteoro enorme Que cai no meio de uma cidade Trazendo um monstro gigante, a Tamadora Que na verdade é um Kaiju que começa a destruir tudo Junta o exército Não adianta, não consegue matar o monstro E de repente outro meteoro cai Com um pato Com um pato com uma roupa robótica Também gigante E os dois saem no pau E essa é a história É uma história rápida Muito... mas assim Ela é bastante divertida É engraçado que no decorrer das páginas Eu fui me lembrando Não só dos tokusatsus Mas principalmente Por ele usar patos Do DuckTales E de qualquer desenho da Disney Dos patos da Disney Né? O Darkwing Duck e tal E foi engraçado que nos extras Que o Alexandre fala sobre suas referências Ele fala justamente desses super patos Que povoaram a nossa... a nossa infância A gente tem praticamente quase a mesma idade Então a gente teve as mesmas referências Com os desenhos animados E até mesmo quadrinhos Então foi bastante divertido Ver essa mescla de referências Que foram... fizeram muito parte da minha... Da minha infância e adolescência Além disso, esteticamente A parte artística Ela é muito legal Aqui a gente tem cenas de ação O Alexandre utiliza Vários daqueles recursos estéticos Dos mangás Como essas linhas horizontais Ou linhas de perspectiva Que dão velocidade Ele usa bastante retícula Para dar esses sombreamentos E o preenchimento das coisas Posicionamento de vários ideogramas Que muito mais que ideogramas Eles são elementos gráficos Que fazem a composição dessas páginas Então... Foi um trabalho bem interessante Do Alexandre Com várias referências Tem uma parte aqui que... Obviamente saiu do Dragon Ball Saiu da Gente Dama Mas que eu vou deixar para vocês lerem Que é... A sensação da descoberta é muito legal E, bem E aí a gente tem os extras dele Falando sobre suas referências Falando um pouco dos... De como que ele fez os personagens É uma revista bem interessante De que vale a pena ir atrás Ela é bem divertida Em seguida a gente vai para Últimos Deuses Eric Peleias e Hiro Kawahara Essa não é uma história tão... Ela é muito legal Mas ela não traz o mesmo divertimento Ela não é uma história de ação Ela tem... Muito mais... Drama... No... No seu enredo Porque a gente está tratando De Deuses antigos Os últimos sobreviventes De Deuses de várias... De várias culturas diferentes E eles estão... Vivendo isolados da... Da sociedade Muitos estão morrendo Muitos já morreram Porque... Simplesmente eles perderam... As... A ligação com... As pessoas da Terra, né Todas as sociedades atuais... Elas... Cultuam outros Deuses... E não mais aqueles... Clássicos... Como Zeus... Ra... Odin... Qualquer coisa assim... E... A... Perda dos seus seguidores... Representa também... A perda dos poderes... E... Eles estão fadados... A... A morte... A história na verdade... Começa com uma garota... E... Um... Um casal na verdade... Que entra numa caverna... E... Rouba... Um... Um... Rouba um tesouro... Né... Pega um... Um punhado de moedas... Em várias moedas de ouro... Que estão nessa caverna... E... Mais pra frente... A gente vai descobrir... Qual que é... O lance... Desse... Desse... Ouro... Que estava fazendo nessa caverna... E tal... O desenvolvimento... Ele é bem interessante... E a gente tem... Basicamente... Dois grupos de Deuses... Que vão entrar num embate... Pela sobrevivência... E pela existência... A revista... Ela tem... É... Cerca de 100 páginas... E... Praticamente... A gente pode... É... Dizer que não tem extra nenhum... E... Essas 100 páginas... Elas são... Completamente envolventes... Eu gostei... Também... De uma outra forma... Eu gostei bastante... De ser... Envolvido... Por essa história... Melancólica... Da morte... Dos antigos deuses... Mesmo com essa arte... Fofinha... A atenção... Ela cresce... A cada momento... E a... A narrativa... Ela é bastante ágil... Então... Te envolve com uma leitura... Em 100 páginas... Uma leitura bastante... Bastante rápida... A coloração também... Que é feita com algo... Parece... Um... Giz de cera... Completa... Essa... Ambientação... Praticamente onírica... Da história... Gostei... Achei... Bem legal... Mais uma cena... De neve... É uma história bastante... Bastante interessante... Se em últimos deuses... A gente tem essa ambientação onírica... A gente vai... Pular... É... Pra um futuro... De novo... Pro futuro... Um futuro mais próximo... Pra falar sobre sonhos... Aqui eu estou falando de Adagio... É uma revista do Felipe Canho... A gente tem a arte da Sara Prado... E do Brão... Eles fazem... Dois... Dois momentos diferentes... Da história... Na verdade... Não são nem momentos... São... Situações diferentes da história... A Sara Prado... Ela fala sobre... Ela mostra a realidade... Onde... A narrativa... A história... Está se transcorrendo... E o Brão... Vai falar sobre os sonhos... Enquanto a Natália Marques... Faz o desenho... Faz as cores da Sara Prado... Uma cor mais... Mais convencional... No... Bastante... Utilizando bastante... É... Iluminação... Aqui a gente tem bastante neon... As... As plantas... Elas são bioluminescentes... Mas... O Brão... Ele... O Brão é responsável... Pela... Pelos desenhos... E pela... Pelas cores dele... Que são feitas nos mais diversos... Formatos... Não... Não só no digital... Na verdade... Ele nem usa digital... Ele usa... Aquarela... Ele usa carvão... Ele usa... Várias técnicas... E... Tudo isso... Porque a gente está falando... Ele vai ser o responsável... Pela representação dos sonhos... E aqui... Uma tela... A tela inicial... Do Brão... A gente ainda tem o Davidson Menes... Que é o designer... E vai fazer... O... Design... Dos... O letreiramento... O lettering... De toda... A história... E isso também é muito importante... Para a composição das cenas... Nessa história... Em adagio... A gente está vivendo... Num futuro próximo... Que lembra um pouco... Uma... Tem um espírito de Black Mirror... Porque... Do seriado Black Mirror... Porque ele está tratando... De... Problemas... Contemporâneos... Cotidianos... Mas com esse tempero... Da tecnologia... Nesse mundo futurista... As pessoas não estão brigando... É... Em redes sociais... Para ser... Para ter mais curtidas... A gente não tem o YouTube... Querendo ter... Mais seguidores... Mais visualização... Mas tudo isso foi migrado... Para um YouTuber dos sonhos... Porque os sonhos agora... Eles são... Eles são basicamente filmes... Onde as pessoas... Disponibilizam eles... Para outras pessoas assistirem... E quem tem mais visualização... Tem mais... É... Acaba tendo mais poder... De certa forma... E aqui a gente vai acompanhar... Justamente uma garota... Que não consegue... Visualização nenhuma... Porque... É... Ela é sempre bloqueada... Pelo próprio... É... Programa do Adagio... Porque ela só tem... Pesadelos... Até que ela consegue... É... Fazer esses pesadelos... É... Furar esse bloqueio... E ter sucesso... Com os seus pesadelos... Mas basicamente... O que a gente tem aqui... É... Eu fui... Bastante reducionista... Numa... Nessa... Nessa... Nessa transcrição de enredo... Nessa... História... Que que... Acontece em Adagio... Porque o Felipe Canho... Ele vai trazer um roteiro... Que vai discutir... Entre outras coisas... A depressão do mundo contemporâneo... É... Se as redes sociais... Elas... Isolam... Ou elas... Agregam as pessoas... A gente vai... O Felipe Canho... Vai discutir... E vai apresentar... É... Como... Algumas pessoas... Fazem de tudo... Para conseguir... É... Conseguir ter esse sucesso... Conseguir ter essas visualizações... E... Às vezes... Elas acabam... Passando dos limites... E se... E ficando sujeitas... Algumas situações... É... Alguns perigos da realidade... Não que... Justifique... Esses perigos reais... E ela acaba sofrendo... Um... Sofrendo um crime... No meio da... No meio da história... Lá para o fim... Para o fim da história... Não é... Uma coisa não justifica a outra... Mas ele acaba discutindo... Essas... Esses problemas... Essas situações... Aqui é mais um pouco da arte... Do Brão... E bem... A história de Adagio... Vai... Ficar alternando... Entre essa... Realidade... Que as pessoas querem fugir... E os sonhos... Retratados... Pelo Brão... De uma forma... Bastante... Visceral... Com cenas... Completamente... Tirar o fôlego... É uma história... Que eu... Também achei... Achei interessante... Não foi... Não é... A história que eu mais gostei... Das que eu li... Dessas quatro... Que eu estou apresentando... Mas elas têm umas cenas... Simplesmente... Devastadoras... Principalmente... Eu volto a afirmar... Nas páginas do Brão... Mas as páginas do Brão... Só funcionam... Porque elas estão dentro de uma narrativa... Dentro de uma história muito maior... Que é a história de Adagio... Que é a história dessa garota... A Caia... Que quer... Quer tentar ser aceita... Assim como quer... Ela quer tentar ser aceita... Ela quer tentar... Fazer parte... Desse... Do mundo... Que ela vive... Como todos nós... É uma história... Do cotidiano... Com toques de terror... E toques de ficção científica... Bem... Bem legal... E para encerrar... Eu quero falar sobre Trovães do Rio Negro... É uma história pequenininha... Ela tem... Vinte páginas só... Mas o álbum tem... Quarenta... Porque... Ele vai... Apresentar uns extras... Que são... Bem interessantes... Extremamente... Importantes... Vou começar pelos extras... Aqui a gente tem... Além dos... Do making of... Onde o... O Bruno Bull... E o Marcelo Fontana... Fala sobre suas referências... Fala sobre... O que que eles queriam fazer com a história... Eu acho que o que chama atenção... São dois textos... O primeiro... Aqui... Que é do... Lucas Lins Muniz Pimenta... Que fala sobre os índios... Ele faz uma seleção de vários... É... De como os povos indígenas... São retratados... Pelas histórias em quadrinhos... Fazendo... Sugestões de leitura... Para a gente ir atrás... Tem vários... Que eu já... Anotei... Que eu quero... Que eu quero ler... Outros que eu até conhecia... Mas... Por um motivo ou por outro... Acabei não... Não tendo contato... E um outro texto... Do... Michael Kitts... Da região... Falando sobre a região do Alto Rio Negro... Na Amazônia... Que é onde a história se passa... São dois textos pequenos... Bastante pontuais... Mas que servem para contextualizar a história... Servem para... Aprofundar... O tema da história... Inicialmente... Não fazer parte... De uma coletânea de quadrinhos... Mas que acabou... Ganhando vida própria... Aqui a gente conhece... O Diayo... Um indígena... Que... Fugiu... Do seu ritual de... Ritual de passagem... Ritual de... Amadurecimento... Com vergonha... Pela... Pela dor... Que o ritual proporcionava... Ele acabou fugindo da tribo... Indo morar entre os homens brancos... Né... De uma cidade próxima... Depois a gente passa... Já a narrativa vai para o futuro... Na verdade vai para o presente... Diayo está vivendo... Junto com um grupo de assaltantes... Que fazem assaltos... No Rio Negro... O grupo resolve assaltar uns garimpeiros... Que estão trazendo algumas pedras preciosas... Mas essa... Esse assalto acaba saindo errado... Essa narrativa... De ação... Bem próxima do... Bem na pegada de Wester... Começa a tomar... Outras proporções... Começa a tomar uma outra... Uma outra... Ideia mais fantástica... Que é igualmente interessante... É igualmente legal... Eu acho que embora a história seja... Bastante interessante... A trama seja interessante... O que mais me chamou a atenção... É a caracterização apresentada pelo Bruno Bou... De todos os personagens... De todo o cenário... A ambientação... Ela tende para um realismo... Que me lembrou os traços do... De qualquer história de Wester... Do... Da Sérgio Bonelli Editori... Mas... Ele tem uma... Uma liberdade muito maior... Na composição dos enquadramentos... Dando um dinamismo... Um ritmo... Diferente das histórias de Tex... Agor... Quem Parker... Ou qualquer... Qualquer revista mais... Que a gente está acostumado... Ela é... Da Bonelli... E o que... Até por causa desses enquadramentos... Dessa quebra... Dos enquadramentos tradicionais... As cenas de ação... Elas... Tomam boa parte do volume... E elas têm um dinamismo... Um domínio de geografia de cena... Que parece que a gente está vendo o filme... Essa cena que eu abri... É uma das mais... Das mais... Interessantes... Mas olha só essa... Essa sequência também... E... Por causa de tudo isso... A gente acaba sendo imerso na história... A gente começa a fazer parte... E assistir... Esse filme de ação... Desse... Desse personagem... Que simplesmente... Está tentando viver... A sua própria vida... Tentando... Se inserir numa sociedade... Onde ele não pertence a mais nenhuma delas... É uma... Gostei... Assim... Eu acho que essas três... Essas quatro revistas que eu trouxe hoje... Elas... Me... Gostei delas de formas diferentes... E eu acho que vale a pena ir atrás... Dependendo do gênero que você gosta... Aqui eu falei sobre... Adagio... Últimos Deuses... Quack... E o Trovães do Rio Negro... Então... Se vocês leram alguma dessas histórias... Gostaram... Não gostaram... Comentem aqui o que vocês acharam... E a gente conversa nos comentários... É isso... Espero que tenham gostado do vídeo... Curtam o vídeo... Assinem o canal... Assinem o Chapéu do Presto... Lá no Facebook... Até mais... E bons quadrinhos...